Super Toast by Faber-Novell Sou Patrícia Silva da Faber-Novell e vou falar de uma plataforma de e-commerce, vestuário chinesa e partilhar uma citação. Hot Toast Fundada em 2008, a XIIN é uma plataforma chinesa de e-commerce e artigos de moda pioneira num modelo de retalho em tempo real. Tudo isto é possível porque a XIIN analisa permanentemente os sites dos concorrentes e utiliza ferramentas como o Google Trend Finder para perceber o que está na moda e iniciar rapidamente o design de peças. Como seria de esperar, a startup recolhe também dados de utilização da sua própria aplicação e site para antecipar a procura e fazer a gestão de inventário em tempo real. Reduzindo o tempo desde o design até a produção de três semanas para três dias, a XIIN tira vantagem da capacidade de produção de vestuário na China para conseguir uma produção rápida e em volume. Desta forma, permite também ao cliente final comprar a preços baixos. O segredo do sucesso está no facto de controlar toda a cadeia de produção, desde o design e prototipagem ao procurement e fabrico. Todo o processo é altamente digitalizado e integrado, o que permite colocar à venda diariamente centenas de novos produtos adaptados aos diferentes mercados e aos gostos dos utilizadores. Esta fórmula permite-lhe tornar-se uma das aplicações de e-commerce com mais downloads em todo o mundo. As receitas da XIIN atingiram os 10 mil milhões de dólares em 2020, crescendo mais do dobro em relação a 2019. Com sede em Nanjing, neste momento tem também escritórios nos Estados Unidos, na Bélgica e nos Emirados Árabes Unidos. A valorização estimada é superior a 15 mil milhões de dólares. Deixo-lhe também uma citação do fundador da Amazon, Jeff Bezos. Se criarmos uma ótima experiência, os clientes vão comentar. O passo a palavra é bastante poderoso. Saiba mais sobre inovação e nova economia em supertoast.pt Supertoast é um projeto editorial da Faber-Novell que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã.